E o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, ele participou na semana passada de uma reunião com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebbit, em Brasília, para tratar de investimentos para o município. Um dos assuntos abordados também foi a retomada da unidade de fertilizantes nitrogenados, a UFN3, paralisada desde dezembro de 2014. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, e os vereadores Antônio Empic Jr. e Marcos Bazé também participaram da reunião, que contou também com o secretário de Governo, Darnay Leonel, e também com a secretária de Saúde, Elaine Fulio. Conforme a ministra, Simone Tebbit, a retomada da UFN3 é tratada como prioridade em sua gestão frente ao Ministério do Planejamento. A expectativa para a retomada da UFN3 é grande, pois contribuirá para a geração de empregos e aquecimento da economia. Cerca de 7 mil trabalhadores devem ser contratados. Essa é a previsão da mão de obra para a retomada da UFN3, que foi projetada para produzir 1 milhão e 200 mil toneladas de ureia e 761 mil toneladas de amônia por ano. O prefeito e vereadores cumpriram uma ampla agenda em Brasília na semana passada, apresentando projetos em busca de recursos para execução de obras. Vários projetos técnicos, principalmente da área de saúde e infraestrutura, foram entregues aos representantes da bancada federal de Mato Grosso do Sul e também nos ministérios. Vamos acompanhar um trecho desta reunião que o prefeito teve com a ministra do Planejamento, Simone Tebbit. Dando continuidade em nosso trabalho, dessa vez no ministério, com a nossa ministra. Quem é ela? Simone Tebbit. Simone Tebbit, sumatogrossense de Três Lagoas. E junto aqui com os técnicos, com o Luciano Severo, João Vilaverde, que estão nos atendendo muito bem. Estamos protocolando, deixando nas mãos dela as demandas de Três Lagoas, que não são poucas, tanto ela como é conhecedora, que é a parte de drenagem e pavimentação. E também da mesma forma aqui, protocolando em conjunto, para nós possamos estar trabalhando futuramente junto à habitação. Não é isso, ministra? Estou recebendo das mãos do prefeito vários pedidos para obras de drenagem, de asfalto, nosso compromisso na área da saúde também. E já combinamos aqui que em breve vamos ter notícias boas na fábrica de fertilizantes, mas também que é um pleito mais do que justo na construção de casas populares, especialmente para as famílias de baixa renda, que ganham até dois salários mínimos. Boas notícias em breve. Ministra Simone, gratidão em nome de toda a família Três Lagoense e de toda a Câmara Municipal, os demais vereadores que não puderam vir. Em nome de toda a sua equipe, muito obrigado pela recepção. E com certeza, em breve, nós estaremos novamente retornando. Não estamos pedindo nada para nós, é para a população, é para o desenvolvimento da nossa Três Lagoense. Um abraço a todos. Tchau, obrigado.